Uniforme de treinamento, são 105 camisas, 105 meiais, 105 shorts. Para a comissão técnica, preparador de goleiro, preparador físico, assigar técnico, massagista e roupedo, todos terão uniforme de trabalho desse patrocínio da Incopar. Os goleiros vão ter 9 camisas curtas, 9 shorts, 9 meiais, 15 calças grandes, 9 camisas compridas e 9 shorts espumas. 60 colentes para treinamento e cada um, atleta, vai receber 35 bolsas para viagens. Sérgio. 35 bolsas, cada um vai receber uma aberta para viagem. A de outubro também. Essa é de viagem. Ah, tá. Essa é de viagem. Esse aqui é o uniforme de viagem, né? Estamos apresentando a todos. Isso. 30. 30 camisas, 30 shorts. Esse aí é específico para viagem. Exatamente. Obrigado, Tio. O que é 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 o que Amém.